Vem cá me dá teu sorriso e teu jeitinho Eu vou te amar com amor e com carinho Há muito que eu estou apaixonado querendo chegar Mas quando você passa a minha graça Tudo embaça, não consigo falar Vem cá me dá teu sorriso e teu jeitinho Eu vou te amar com amor e com carinho Há muito que eu estou apaixonado querendo chegar Mas quando você passa a minha graça Vem cá me dá teu sorriso e teu jeitinho Eu vou te amar com amor e com carinho Há muito que eu estou apaixonado querendo chegar Mas quando você passa a minha graça Eu vou te amar com amor e com carinho Eu vou te amar com amor e com carinho Eu vou te amar com amor e com carinho